Música Olá, sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e após a quinta derrota seguida, Renan Barão é despedido do UFC. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de dar o seu like, é muito importante, e acione o sininho, porque todas as vezes que você aciona o sininho, você recebe todos os nossos vídeos, todas as vezes que sobe aqui no YouTube, ok? Queridos, Renan Barão, infelizmente, depois da quinta derrota seguida no UFC, acabou sendo demitido da organização. Renan Barão, que estreou no UFC em 2011, e após três vitórias consecutivas, acabou disputando o título interino da divisão dos galos com o Urafebe, e foi campeão. Ele acabou aí defendendo os títulos dos galos por três vezes aí, interinamente, até que Dominique Cruz aí, após mais ou menos dois anos aí parados, acabou cedendo o título linear para o nosso atleta. Porém, queridos, após ele perder aí o cinturão aí, também americano, Didier Lachor, infelizmente aí ele veio de diversas derrotas, não lutou muito bem, não teve grandes lutas, e o ano de 2018, 2019, foi desastroso para o brasileiro, que acabou aí perdendo aí, sendo demitido, melhor dizendo aí, do UFC. E eu desejo aqui uma boa sorte para Renan Barão, que ele possa aí encontrar aí novamente o seu jogo aí, o melhor do MMA. A gente já viu aí até mesmo o John Jones tirando foto com o Renan Barão, era uma febre, era uma das sensações do UFC, e infelizmente aí veio de uma sequência grande de derrotas, a gente não entende o porquê que Renan Barão perdeu aí toda aquela técnica, toda aquela magia que ele tinha, aquela alegria de lutar o MMA. Então, o que a gente aqui do Canal Universo das Lutas deseja, é que ele possa ter aí sim, se encontrar novamente aí com o seu verdadeiro eu, com a sua verdadeira fórmula aí, e continuar vencendo, continuar fazendo aquilo que ele mais gosta, e quem sabe aí ser campeão de uma nova organização, e quem sabe aí voltar a melhor organização de todos os tempos aí do mundo, que é o UFC. Então, uma boa sorte para você Renan Barão, esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e fique com Deus.